Música Querido irmão, querida irmã, você que acompanha o nosso site, Franciscanos Rondinha, paz e bem. Nos últimos quatro dias, a nossa Fraternidade São Boaventura teve a alegria de receber a visita de Frenestor Schoetz. Frenestor era da província São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, e foi eleito o visitador para a nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, que nesse ano se prepara para o seu capítulo eletivo. Frenestor, paz e bem, para nós é uma alegria tê-lo aqui em nossa casa. Paz e bem, é uma alegria para mim também. Música Frenestor, o Senhor há um bom tempo já vem prestando alguns serviços à nossa ordem, os frates menores. O Senhor já foi o ministro provincial lá da sua província, secretário para as missões de evangelização, definidor geral, e agora então eleito o nosso visitador. De todos esses serviços que o Senhor prestou à nossa ordem, o Senhor teria algum fato ou alguma experiência marcante para partilhar conosco? Bom, a experiência mais bela e marcante que eu fiz muitas vezes é constatar esta universalidade da nossa fraternidade. É muito bonito quando se participa de encontros, por exemplo, lá em Roma, dos novos ministros que foram recém-eleitos, ou um capítulo geral da ordem, ou um congresso de formadores, ou algo assim, ver essa diversidade de rostos culturais e irmãos que vêm de todas as partes do mundo e poder sentir e experimentar que todos somos irmãos, né? Todos fazemos parte da mesma família, do mesmo carisma, da mesma missão. Então, essa é uma experiência muito bonita, muito grande. E outro fato marcante que me tocou muito foi saber que na Síria, agora, com toda esta realidade de violência, de perseguição aos cristãos, vários frades nossos, vários irmãos nossos, decidiram que iriam ficar lá até que saíssem os últimos cristãos. Então, eles não quiseram abandonar as comunidades e estavam muito conscientes de que cada dia estavam arriscando a vida, mais decidirem, assim, corajosamente esta fidelidade ao povo e às comunidades. Você poderia, então, nos falar um pouco qual é esse papel do visitador na vida da ordem, né? Visitando as entidades e províncias de nossa ordem. Sim, a palavra visitador já diz que a gente faz a visita, né? A visita fraterna e canônica, né? Então, a visita fraterna é essa de um irmão que vem de fora da província, de uma outra província, e visita cada irmão e cada fraternidade para escutar e também para animar ou também para exortar. Não é para fiscalizar e também não tem nenhum poder de transferir, né? E é também uma visita canônica, no sentido, assim, que é uma visita que obedece algumas orientações que vêm da própria ordem, que vêm da nossa legislação, dos estatutos gerais, né? Então, a gente também procura seguir um pouco estas orientações. Eu acho que o bom disso aí é que alguém que vem de fora tenha a possibilidade de fazer uma leitura mais objetiva e imparcial da vida e da missão dos irmãos, né? Pelo fato que não está assim condicionado. Claro, não vai ser uma leitura em profundidade, porque também essa visita é sempre muito rápida e a gente não fica muito tempo, né? Então, não é assim em profundidade, mas eu acho que a gente pode ter a possibilidade de ter uma leitura mais objetiva e poder depois devolver isto no capítulo provincial. Já que falamos sobre essa missão do visitador, nós sabemos que o Senhor já começou esse serviço na nossa província já há algum tempo, lá em julho, né? Lá no nosso convento Santo Antônio, lá na Carioca, no Rio de Janeiro. E desde lá, então, o Senhor já passou por muitas fraternidades, visitando muitos frades, conversando com muitos leigos, lideranças, com os bispos, né? Qual é a impressão que o Senhor está tendo assim da nossa província a partir dos frades, das fraternidades que o Senhor já visitou? Bom, eu tenho que deixar a aula para surpresa no capítulo, né? Mas algumas observações são, assim, bastante fáceis de partilhar. Uma é que até agora, e já são muitos frades que visitei, que encontrei, são poucos os que estão desanimados. A grande maioria está, assim, animada na sua vocação franciscana como frade e também, de modo geral, assim, no seu trabalho, ali onde o frade está. Então, isso é motivo de alegria, assim, poder perceber que o frade está animado com o frade. Depois, uma segunda observação é que os frades trabalham muito. Assim, eu fico bem impressionado em muitos lugares, seja em paróquias, ou seja, por exemplo, também na editora Voz, que visitei, ou no ITF, ou nas diferentes, assim, realidades, também aqui, nesta fraternidade, percebem que os frades trabalham, trabalham muito, se empenham naquele serviço, naquela missão que foi confiada pela província. Então, isso é algo, assim, admirável, né? Depois me dá muita alegria poder escutar dos leigos, observações muito boas, no sentido, assim, de uma estima muito grande que os leigos têm pelos frades, né? Pela presença franciscana, seja, então, na paróquia, ou seja, numa instituição onde os frades estão, né? E, sobretudo, me alegra poder escutar, assim, a expressão os freis. Então, não estão dizendo, assim, ou o freio, aquele parco, ou aquele diretor, ou aquele, né? Mas os freios como fraternidade. Então, isso... É isso que a Ordem também insiste muito, que nós sejamos uma fraternidade evangelizadora, né? A presença com fraternidade. Então, isso me alegra. pontos problemáticos ou mais, assim, de desafio é, por exemplo, as relações fraternas, né? Depois, o desafio também é uma sobrecarga. Vários irmãos têm uma sobrecarga de funções, de responsabilidades, de serviços. Então, isso também... também facilmente chega a um certo ponto de, talvez, ou um certo cansaço, ou faz bem uma coisa e não faz bem outra coisa. Então, isso causa uma certa dificuldade. Quais os caminhos que a Ordem hoje aponta como um novo despontar para a vivência da fraternidade e minoridade em nosso tempo, na Igreja do nosso tempo e até mesmo nas fraternidades do nosso tempo, né? O senhor tem algumas pistas? Uma pesquisa que já foi feita no sexenio passado em toda a Ordem, assim como tinha uma amostragem bastante significativa, já mostrou que temos uma certa dificuldade, um desafio na Ordem de aprofundar as relações interpessoais, de poder partilhar a vida em maior profundidade e também de melhorar a qualidade da vida fraterna. Então, isso também no capítulo foi objeto de reflexão e também algumas decisões capitulares vão nesse sentido, né? Depois, o que a Ordem já vem estimulando e que já é uma realidade são as fraternidades inter, né? Interprovinciais, internacionais, interculturais. A maioria das nossas missões agentes já vão nessa linha, né? São fraternidades interculturais, internacionais, interprovinciais. E está havendo esse redimensionamento na Ordem que também promove isso, né? Se antes as províncias estavam muito fechadas sobre si, ou às vezes até com uma certa autossuficiência, autodiferencialidade, então agora esse processo de redimensionamento em que duas, três ou cinco províncias se unem numa só província, então necessariamente já promove também uma maior aproximação. Mas, sobretudo em realidades onde nós estamos assim diminuindo significativamente como presença, o futuro vai ser isso aí. O futuro vai ser constituir ali fraternidades interprovinciais, por exemplo, na Holanda ou nessa região ali da Europa central, onde historicamente a presença franciscana era muito forte, muito numerosa, hoje é muito reduzida, né? Está diminuindo, então o futuro vai ser assim, a gente não pode pensar uma Holanda sem a presença franciscana, por exemplo. E por outro lado também, esta fraternidade tem que se estender para fora, então houve muita insistência nisso também, de que a Ordem deve ser menos autorreferencial e mais capaz de sair, de ir ao encontro do mundo, de ir ao encontro da sociedade, e aí se exige muita capacidade do diálogo, capacidade do diálogo, do diálogo com o diferente, do diálogo com outras culturas, outras religiões e outras posturas e etc, etc. Então esta é uma exigência muito grande. E do ponto de vista da minoridade, a grande insistência é de uma vida simples, uma vida simples, não cômoda, esta é também uma tônica dos resultados daquele questionário, que muitos frases desejam uma vida mais simples, mais leve, mais próxima do povo comum, do povo mais pobre, sofredor, e sobretudo também esta aproximação junto aos pobres, aos que estão nas periferias, como diz o Papa Francisco. Então, porque não é só suficiente, por exemplo, ter uma obra social em favor dos pobres, mas é preciso também ter uma relação, ter uma presença mais junta. pensado, mas sei entender. Parece que o Papa Francisco possui uma afeição muito especial pelos franciscanos, por nós, e até escolheu Francisco como nome para o seu pontificado. Inclusive, no último capítulo geral, ele disse que nós herdamos do povo uma autoridade, que nós somos amados pelo povo. que temos um espaço bonito no meio do povo, que o povo nos ama, que temos que conservar a pobreza, a mansidão. Enfim, como que essa relação do Papa Francisco com a nossa ordem, com o nosso ministro geral, como que vocês, durante o capítulo geral, na sala trementina, apeliram aquelas palavras tão mansas, calorosas, do nosso Papa Francisco? Bom, antes do capítulo, nós, no definitório, tivemos uma experiência muito bonita, muito bela, quando o ministro geral pediu uma audiência com o Papa Francisco, e aí fomos todos juntos, todo o definitório. Então, ao abrir a porta, ele não convidou só o ministro geral para entrar, mas convidou todos os irmãos do definitório. E fizemos uma roda muito familiar, muito fraterna, de uma conversa, de um diálogo. E aí o primeiro, ele não tinha preparado nenhum discurso, mas o primeiro ponto em que ele assistiu é a misericórdia. Seja misericordioso, dizer, eu em todos os meus anos de vida sacerdotal só tive um caso em que não teve saída, mas senão a gente sempre pode achar uma saída quando a gente está junto com o pobre, junto com o pecador, junto com quem sofre, usando de misericórdia. E depois foi uma conversa muito fraterna e tocamos em vários pontos da nossa ordem. E no capítulo, então, nós tivemos esse encontro lá em Roma, na Sala Clementina, como você já disse. Todos os capitulares foram acolhidos com muita simpatia, com uma atitude muito fraterna, muito familiar. E, de fato, ele nos deixou uma mensagem muito bonita, muito desafiadora também, que o povo nos quer bem, o povo nos ama, porque nós conquistamos, por toda uma herança histórica, conquistamos uma autoridade moral junto ao povo. por essas nossas atitudes de humildade, de mansidão, de fraternidade, de solidariedade, de estarmos junto ao povo, no meio do povo. Então, ele diz, conservem isso, não perdem. Por favor, conservá-la, não perdem isso. O povo gosta muito de vocês, ama vocês. Bene, lhe ama. E essas palavras do Papa teve uma grande repercussão durante todo o capítulo, ali a partir desse momento? Claro, todos acolherem e todos se alegraram, mas não se pode dizer que, por exemplo, essas palavras ou a própria mensagem dele tenha sido, assim, fortemente determinante no capítulo, porque esse capítulo foi uma riqueza de estímulo, nós tivemos muitos estímulos bons, assim, durante o capítulo, foi uma riqueza nesse sentido, né? Vários que vieram ali para fazer reflexões ou palestras, né? O próprio ministro-geral dos Capuchinhos veio no primeiro dia, depois vieram representantes da família franciscana e vieram também outros palestrantes, nós mesmos fizemos uma experiência de contato com algumas realidades mais pobres, assim, de periferia, então tudo isso aí foi, né? Depois o relatório do ministro-geral, o instrumento-labores, né? O instrumento-trabalho, então houve muitos, muitos estímulos, tanto assim que metodologicamente, talvez não conseguimos acertar bem para aproveitar toda essa riqueza, mas vai depender agora um pouco do novo governo-geral, do novo definitório-geral, de como que tudo isso pode ser, talvez, retomado ou resgatado e partilhado com o leitor. A própria mensagem final, essa do documento final, também traz elementos muito bons, muito inspiradores e eu espero que próximamente possamos receber isso. Frei, nós não poderíamos, assim, encerrar a nossa entrevista sem falarmos um pouquinho do nosso ministro-geral, né? Agora eleito, Frei Michel Pé, pelo pouco que nós vivemos com ele no nosso último capítulo das esteiras, lá em Agudos, no ano passado, ele sempre esteve, assim, muito presente, muito próximo de cada um de nós. Imagine que o senhor convivendo lá com ele, assim, por um longo tempo, né? É considerável, também tenha muitas boas experiências vividas na presença do Frei Michael, né? Então, só tem alguma partilha? Sim. Olha, de fato, o dom, assim, mais forte dele é a facilidade de aproximação, a facilidade de estabelecer uma relação muito calorosa, fraterna, familiar. Então, isso ele consegue com muita facilidade. Onde ele chega, seja com frades jovens ou frades de mais idade, ele tem esta facilidade de uma aproximação. Outra qualidade é que ele é muito humano, tanto assim que ele é formado em antropologia, então ele é também muito humano, muito sensível. Pelo fato de ter também feito uma experiência missionária de 10 ou 12 anos lá em Congo, na África, também fez com que ele tivesse muita sensibilidade missionária, muita sensibilidade com quem vive em situações mais difíceis, mais sofredoras, mais de periferia, como se diz. Então, ele foi alguém, por exemplo, que fez visitas longas no continente africano sem medo de permanecer realidades, se ele possa transmitir alguma doença, sei lá, que ele não tem esse medo, então ele vai, fica, permanece. Como também visitou algumas entidades pequenas e difíceis de chegar na Ásia, então essa é uma qualidade que ele tem, ele vai, tem coragem, tem sensibilidade e este jeito muito próximo, fraterno, solidário. Frei, então é, muito obrigado, né, pela partilha da tua experiência, né, por partilhar também conosco um pouquinho da vida da nossa ordem, né, então fica o nosso muito obrigado, né, que o Senhor também ilumine o teu caminho, né, durante esse período de visitação na nossa província, né, então, muito obrigado. Eu também agradeço e também desejo paz e bem e quero também dizer que essa experiência aqui nesta casa foi muito boa, eu encontrei aqui uma fraternidade muito, assim, muito bonita, de uma riqueza muito grande, de jovens e de prades de profissão solene, então um conjunto, assim, de vida franciscana muito, muito bonita, de grande riqueza humana e franciscana, então também um grande abraço e paz e bem. A você que nos acompanha em nosso site, que o Senhor vos abençoe e vos dê a paz, paz e bem. No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No meu coração No meu coração Não peitosé No meu coração Voz Obrigado.